Foi uma surpresa ver você chegar Eu pensei de nunca mais te encontrar Quando a gente deixou de se ver Foi tão forte pro meu coração Eu tentei não chorar, não deu pra evitar Era o fim da nossa relação Fiz de tudo pra te esquecer Disfarçando minha solidão Procurando prazer, eu tentei me envolver Me entregar uma nova paixão Coração, diz porquê Gosta tanto de sofrer Coração, por favor Entenda de uma vez que acabou Coração, diz porquê Gosta tanto de sofrer Coração, por favor Em perda de uma vez que acabou Foi uma surpresa ver você chegar Eu pensei de nunca mais te encontrar Quando a gente deixou de se ver Foi tão forte pro meu coração Eu tentei não chorar, não deu pra evitar Era o fim da nossa relação Coração, fiz de tudo pra te esquecer Fiz de tudo pra te esquecer Disfarçando minha solidão Procurando prazer, eu tentei não chorar Procurando prazer, eu tentei me envolver Me entregar uma nova paixão Coração, diz porquê Gosta tanto de sofrer Coração, diz porquê Coração, por favor Entenda de uma vez que acabou Acabou Coração, diz porquê Gosta tanto de sofrer Coração, diz porquê Coração, por favor Por favor, entenda de uma vez que acabou Coração, diz porquê Gosta tanto de sofrer Coração, diz porquê Coração, diz porquê Por favor, entenda de uma vez que acabou